Vem a saborear a melhor comida da cidade no Restaurante da Baiana. Churrasco completo com variedade de pratos quentes e frios, em ambiente agradável e familiar. Atendemos de segunda a sábado somente para almoço. Aceitamos cartões de crédito e cartões alimentação. Restaurante da Baiana, na rua Raimundo Guilherme Sobrinho, bairro Boa Vista, próximo à Academia Aquário. Telefone 3763-365.